Ela ama, adora, velho e beijo, ama, adora Ela ama, adora, da tcheca pra traficante Ela passa na boca, trajada, tô delicante Vestidinho tá curtinho, mostrando a poupada bunda Vai, não esconde, não, adora ser vagabonda E vestidinho tá curtinho, mostrando a poupada Adora, não esconde, não, adora ser vagabonda E se apimaca, vai dar bucetinha, tá colega LV te aplica bala, tu vem pra sentar na serra E se apimaca, vai dar bucetinha, tá colega Anjinho que te aplica bala, tu vem pra sentar na serra Vem fudei pra, vudei pra, vudei pra, vudei pra imagina Vem fudei pra, vudei pra imagina Hoje eu vou fuder no carro, hoje eu vou fuder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Eu peguei essa piranha Taquei ela de quatro, taquei ela de quatro E passava logo via, porque o vidro era claro Depois da foda boa, ainda fudei o baseado Hoje eu vou, hoje eu vou fuder no carro Hoje eu vou fuder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Eu peguei essa piranha E taquei ela de quatro, taquei ela de quatro Quem passava logo via, porque o vidro era claro Depois da foda boa, ainda fudei o baseado Hoje eu vou, hoje eu vou fuder no carro Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou Obrigado.